Oi, YouTube! Quem fala os fãs? Um canal ao máximo! Então, gente, hoje a gente tá aqui nesse vídeo pra gravar o encerramento de um curso que eu tô fazendo na igreja do Conectados, aqui a blusa Conectados. E eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom, gente? É... Eu já tô arrumada, a gente tá indo. Eu e minha madrinha... Faz um vídeo, faz um conjeir aí. É, filha? Com Conectados, a gente tá fazendo, é bem legal mesmo. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu vou lá no carro agora que a gente tá saindo, tá bom? Já vai deixando o seu like, seguindo tudo aí, as redes sociais. E é isso, gente. Quando eu estiver lá dentro do carro, eu volto com vocês. Então, gente, estamos aqui no carro. Sabe aí, é, eu ligo o vídeo. Minha madrinha aqui, olha. Eu vou mostrar a todo mundo. Eric, o meu editor. Salve, salve. O Anderson, o meu editor. Aí, a El. Dirigidor, tá certinho, velho. Dirigidor. Dirigidor. Dirigidor, nunca mais. Então, gente, a gente tá indo pra igreja agora, beleza? Quando eu estiver lá, eu volto com vocês, galera. A gente tá quase chegando. Não tá quase chegando. Faltou um tempo ainda, que demora, né, madrinha? Tipo, demora uns 3, 5 minutos. Demora. Que demora. Que demora. Que demora. Ah, demora uns 5 minutos, gente. Eu acho que demora. Tem que decidir. 10 minutos. Porque, tipo, pô, vocês vão teleportar. Esse aqui vai teleportar pra lá. Editor, coloca um bagulho bem agora aí. Vem, vai aparecer um Shrek aí na tela aí. Bota aí. Bom, gente, eu volto com vocês lá, meu Deus. Então, gente, estamos aqui na igreja, olha, conectados. Pra vocês verem, né, olha. É especial, vai ter alguma coisa, gente. Eu sei, na verdade, eu sei. Mas vocês vão ver depois. Aqui o editor. Que diz a todos os vídeos que fez nós chegar ao topo, tá ligado? Meu nome só. Isso aí, mano. Nós trouxeram batacuma, tá ligado? Isso aí também, você vai lá no meu canal lá, mano. Link da descrição, se ele esquecer de colocar. É, segue o canal dele, vai estar no link da descrição. Gente, já deixou seu like, se inscreveu no canal. Mano, se inscreve, cara. Se inscreve, que é muito importante. E deixa seu like, que é muito importante, porque o YouTube só tá ligando pra isso. Agora eu fiquei pesquisando. O YouTube tá ligando mais pra like. Tipo, se o canal tiver mais like, ele divulga mais, tá ligado? Então já vai deixando seu like. Olha a igreja, gente. Aqui só é uma parte da igreja, tá ligado? Depois eu mostro pra vocês a igreja. Pode me sentir que eu tô com um pouquinho de nervoso, mas depois eu mostro. E é isso, gente. Aqui, chega aí. É isso aí, rapaziada. Bora lá, porque a festa da vida. É isso aí, gente. Então, gente, estamos aqui. Olha. Assim que eu achei bem legal. Gente, dá pra me escutar? Nem sei se dá pra me escutar. Calma aí. Aí, gente. Eu acho que dá pra me escutar. Sei lá. Olha. Calma aí. Dá pra chegar. Eles voltaram na minha colegação. Olha. Jesus, o plano perfeito. Baneiro. E a decoração aqui, ó. É, deu pra ver, né, gente? Ó, calma aí. Aqui. É, deu pra ver, deu pra ver. Olha lá. Gente, nem sei se deu pra me escutar. Tomara que deu. Eu mostrei tudo, tá bom? É, a decoração ali bem legal. É, Jesus, o plano perfeito. Ah, os balãozinhos que eles botaram ali. Os negócios, né? É, todo mundo ali, ó. Todo mundo sentado. E é isso, gente. Eu volto pra vocês depois. Oi? É, gente. Eu tinha lá de máscara e eu não tinha máscara. Ele esqueceu a máscara, gente. Mas é isso mesmo, a decoração. Aquele ali, Jesus, o plano perfeito já tinha bem antes, tá bom? E é mais isso mesmo. Eu adorei, gente, porque eles botaram aquela bíblia ali. Dos dois, o que eu mais gostei foi a bíblia. Qual você gostou mais, né? Um pacote de pacote lá, né? Um pacote de pacote lá. Um pacote de pacote? Será que tem algo daqueles pacotes? Um pacote lá. Sei lá. Eu acho que não tem, não. Você acha que tem? Não, cara, deve ter, não é? É, deve ter, porque tem muito pacote lá, gente. Acho que não deu pra ver, não, porque tá muito longe. Mas é isso, gente. Eu volto com vocês depois, beleza? Gente, é isso, cara. Eu vim aqui pra igreja porque eu acabei de ver num vídeo que tava... Muito barulho, mas lá, gente. Dá pra ver? Acho que dá. Então, gente, é isso, tá bom? Eu tô gravando aqui. A gente agora vai estudar. Tem a mochila que tem as coisas, a bíblia. A gente vai estudar, 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 estudar. Tu trouxe o dever, velho? Tô brincando, eu trouxe. Ah, tá, mas eu sei que ele nunca trouxe. Nunca traz, gente, nunca traz. Ela fica me espurrando, me espurrando mais a merda, assim. Mano, é isso, cara, lá, a igreja. É isso, eu volto com vocês. Eu acho que quando estiver lá, traz comendo. Mas se não for também, que eu posso voltar outra hora, tá? É isso. Valeu, roda a dieta, gente. Gente, tava aqui com as bebidas, olha, não sabem pro vídeo. Não sabem pro vídeo. Não sabem pro vídeo. Gente, aqui, dá pra ver as meninas, dá pra ver as meninas. A irmã... A irmã... A irmã... A irmã Jusceler. Eu não sei o que é, cara. A irmã Jusceler. Gente, eu tô capizando. E o pessoal de lá de casa que vocês conhecem, ó. Aqui. A Éfili, que não é da casa, mas tá aqui. A Elma. Cara, com mochila, nós tá aí. É isso, gente. Eu vou tirar a mochila aqui agora. É isso, vocês deu pra... Deu pra ver todo mundo. O negócio deu pra ver todo mundo, né, gente? Eu acho que deu pra ver. É isso, agora a gente vai estudar. Então, gente, estamos aqui na igreja. Gente, não tem ninguém, porque a gente literalmente estourou todo... A gente fez um negócio aqui, ó. Deu pra me gravar, ó. Tá vendo? Vários balão no chão. A gente fez... A gente estourou vários balão, tá ligado? Olha, coração que eu acho que não deu pra mostrar, ó. As bíblias. E os docinhos que acabou aqui. Todo mundo pegou um da gente. Aqui, ó. A Elma que apareceu no meu vídeo. E, gente, também tem uma lady. A gente vai aí pro vídeo, João. E é isso, gente. Ó, eu quero mostrar. Quero mostrar muito lá atrás pra vocês. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Calma aí, gente. Calma aí. Vocês viram a mesa pelo take, mas eu vou mostrar de novo mesmo assim. Gente, a mesa. Ó, bocado de coisa. Muita coisa mesmo, gente. Olha a mesa aqui. Da gente, né? Acho que tem todo mundo aqui. Menos ela também. Eu não conheço muito. Passa aí a Vitana, gente. Que... Eu falei Vitana, desculpa. A mesa tá aí pra outras. A mesa tá aí pra outras. E, gente, é isso. E, gente, é isso. Ai, gente, como que tá chegando? Tá cheio de comida. Eu quero comer. Ai, ai. Eu vou comer. Gente, eu volto com vocês quando estiver comendo. Hum, tem muita comida, tem muita comida. Eu volto com vocês quando estiver comendo. Já dá um joinha aí. Rapaziada, deixa o like aí, mano. Deixa o like aí. Se inscreve aí, ó. Ó, vai ser perigoso se eu não deixar o like. É isso aí. Gente, eu vou comer aqui a comida, gente. É, aqui a comida. Deu pra ver? Acho que não deu, não. Comer aqui. Depois eu volto com vocês. Acho que não tá. Não sei. Sei lá. Ah, não. Ou eu mostro comendo a sobremesa, talvez. Mas eu vou comer agora. Gente. Volto aqui. Já acabei já de comer. Bora partir pra sobremesa, olha. Tem... Esse é o nome de... É gelatina. Tem gelatina. Tem mousse de... Isso aqui é mousse de limão, né? Tem mousse de limão. De maracujá. Nossa, eu vou tomar esse mousse aqui. Aqui, ó. As frutas, né, gente? Que é essencial pro cupom humano. Gente, bora comer agora. Ó, eu vou primeiro começar com mousse de maracujá, tá? Vou começar com mousse de maracujá. Só tenho que tirar aqui. Ninguém comeu ainda. Eu vou dar um jeito de pegar aqui e eu mostro pra vocês. Então, gente, calma aqui. Eu vou... Eu tô comendo um... Dá pra ver mousse. Ó, tá bom. Tá. O Eric, ele tem o que você tem? Unhas. Ele tem oleirosa lactose. Alguma coisa assim. Ele não pode comer leite. E ele tá comendo... Qual é o nome disso? Eu acho que é banana isso aqui, tá ligado? É banana. É uma fruta aí. É rara aí, tá ligado? É banana. Ele tá comendo gelatina. E eu mousse não pode. Mas ele me vê comendo e sente a sensação. Mano, eu vou começar a cobrar de você agora. Não, mano. Olha que cara buzada, rapaziada. Deixa o seu like aí pra ajudar hoje. Esse aqui eu edito todo o vídeo, gente. E todos os vídeos que o coisa ele que edita. Mano, eu vou comer aqui. Vou comer tudo. E depois eu volto pra vocês. Então, gente. Tava aqui. A gente acabou de voltar da igreja, né? Que, mano, eu comi um mousse de maracujá. Comi um mousse de limão. E aquela comida lá que eu mostrei que eu não aguentei mais não, gente. Abaixei já. Já não deu. Comi umas frutinhas. E, mano, a gente tava aqui em casa. É, Vi. A gente ganhou um presente que... Eu vou mostrar bem coisa aqui, ó. Aqui, ó. Foi esses aqui, ó. Que já tá no vídeo aí gravado, né, Vi? Já apareceu no vídeo. Vai, Vi. Bora, Vi. Bora cantar, gente. A gente vai ver a Evelyn dançando. Vai, Evelyn. Ela não quer. Meu Deus. Então, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Vai no Instagram lá da Sousarte. Minha madrinha vai lá no Instagram da minha madrinha. Você não tem Instagram, mano? Tem. Então, vai lá no Instagram da minha madrinha também. Então, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá bom? Deixe seu like. Se inscreve no canal. E falou. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.